Ana Flávia Castela, mais conhecida como Boiadeira, é uma artista multifacetada do cenário musical brasileiro. Nascida em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, desde cedo demonstrou sua paixão pela música. Cresceu em meio aos sons da viola caipira, do violão e das modas de viola, que embalavam os dias na fazenda, onde sua família trabalhava com uma voz marcante, e um talento nato para compor, Boiadeira começou a se destacar ainda na adolescência. Suas letras, inspiradas na vida no campo e nas histórias do povo brasileiro, logo conquistaram um público fiel. Sua habilidade com a viola caipira, herdada do avô, tornou-se sua marca registrada, acrescentando um toque autêntico e nostálgico às suas músicas após se mudar para a capital, Boiadeira mergulhou de cabeça no universo da música. Em bares e festivais locais, encantava o público com suas apresentações vibrantes, conquistando admiradores por onde passava. Sua carreira começou a decolar, quando lançou seu primeiro álbum, Caminhos do Sertão, que recebeu críticas elogiosas, e rendeu-lhe reconhecimento nacional.